Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Aurin. Foi uma operação que foi comentada algumas vezes e questionada ali no canal, durante a live. A gente não teve análise dela, a gente teve a da CESP muito tempo atrás, então não havia motivo para não revisitar. A operação geradora de energia por renováveis, especialmente hidrelétrica, com a Porto Primavera, que é a maior operação, com 1,5 giga aproximadamente de potência, mas com pivoting, com direcionamento ali na direção de eólica, hoje gerando aproximadamente 50% de EBITDA do que se gera por hidro, então, se eu fizer a conta aqui, um terço da geração da EBITDA por geração vindo de eólica, com projetos fotovoltaicos em desenvolvimento, a gente vai chegar nisso lá para o final. Também com comercializadora, mas daí muito mais uma questão de viabilizar a negociação de mercado que propriamente uma grande geradora de resultados para a operação. Como todas as comercializadoras, diga de passagem, a gente tem a mesma coisa acontecendo na Ômega Energia, na Engie e na Neo Energia. Aqui a antiga CESP, como disse, uma análise mais antiga no canal, eu vou botar aqui embaixo, só para caso alguém queira revisitar. A operação vem com resultado ok, a melhoria na operação que vinha de comparativo fraco, com resultado líquido auxiliado por decisão judicial, uma indenização vinculada à usina hidrelétrica Três Irmãos, que a empresa pretende descontar os recebíveis que vierem disso, para acelerar o recebimento dessa grana, possível finalização até meados do ano, isso afeta o resultado líquido nesse trimestre em R$ 2 bilhões, por isso aquele crescimento absurdo de lucro, quando a gente olha o resultado operacional financeiro. E resultando ali também em uma forte distribuição de dividendos aprovada, de R$ 1,5 por ação, se não me engano a ação está nos R$ 14, então deve dar aproximadamente 10%, 11% de dividend yield, de dividendo versus o preço pago pelo ativo. A entrada em operação comercial da Ventos do Piauí 2 e 3 também é positiva, especialmente on time and on budget, que significa dizer dentro do orçamento e no tempo previsto, mostra a capacidade da operação de tocar pipeline em projetos eólicos, que é algo relevante, dado que ela está tentando justamente aumentar a operação dela nessa direção, reduzindo ali risco por questões hídricas. A operação tem pouco tempo de operação como a Auron, então dando ali um histórico de precificação do ativo, que permite pouca base para a gente ter algum nível de avaliação, mas que a gente vê aí na tela a evolução consideravelmente dentro da banda, quando comparada com outros ativos mais parecidos dentro do portfólio, e ainda assim com muita diferença dos outros ativos. Então assim, para mim não faz sentido, por custo de oportunidade, esse tipo de operação, operando ali naquelas mesmas bandas, tendo ativos bem mais descontados, e que eu vejo como operando de forma bem mais positiva, essa precificação aqui para mim não bate muito, especialmente considerando que a operação é muito mais potencial do que entrega efetiva hoje em dia. Ela tem ali uma baixa alavancagem que permite uma agressividade maior nos investimentos de crescimento, e pouca quantidade de ativos em operação, e sem atuar em duas das quatro principais áreas do setor, que seria justamente transmissão e distribuição. Coisa que a gente vê em outros ativos, não vê na Ômega Energia, por exemplo, mas vê em outros ativos que estão aí no comparativo. A gente começa com uma abertura da operação, operacional efetivo, não comercial, do ativo, para quem quiser dar pause, só para a informação, a gente tem hidrelétricas aí na tela, para o pause, para quem quiser ver nível hídrico e por aí vai, na sequência eólicos, com justamente nível de vento, sazonalidade e por aí vai, e por último comercialização, não acho que o ponto é aqui a parte operacional da questão como um todo, acho que é muito mais a visão da operação como um todo, e justamente a compreensão de para onde estamos indo aqui. Receita líquida, com uma queda de 20,7% versus o mês do período no passado, o EBITDA, com uma melhoria considerável de capacidade, de eficiência operacional, então o EBITDA ajustado, com um crescimento de 51,3% versus o mês do período no passado, a margem vai a 35%, uma margem muito mais casada com operações de geração de energia, versus 18% versus o mês do período no passado, muito mais casada também, mais ou menos, porque você pega, por exemplo, o ômega e energia, você tem uma margem ridiculamente maior do que isso daqui, na faixa dos 70%. Como dito, o comparativo anterior muito fraco, o lucro líquido em 2,45 bi, mas fazendo uma abertura ali, a gente vê que 2 bilhões vem da decisão judicial aproximadamente, que estirpado ali, nos deixaria com lucro líquido de 453,1 milhões, o que ainda é bem positivo, e essa melhoria vem justamente, em grande parte da melhoria operacional, da melhora ali no EBITDA e eficiência da operação. O fluxo de caixa operacional e livre vem com uma posição robusta, que resulta em continuidade da redução da alavancagem, obviamente somado ao prêmio, ao ganho da ação judicial e por aí vai. No momento, a gente tem alavancagem em 1,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, eu vejo como subutilização da capacidade, que abre um potencial para expansão, mas eu acho que eles estão um pouco tarde para a festa, dado o aumento do competitivo no setor, especialmente no que tange ali, campos de energia renovável, eólica ou fotovoltaica e transmissão. Então me aparenta que eles estão com caixa, com grana, e chegaram a uma festa onde o bolo já foi servido, todo mundo já teve um pedaço, e a galera já está vomitando no banheiro da bebida, que foi tomada de forma excessiva. Forte redução no contencioso passivo é muito positivo, especialmente quando a gente pensa a sustentabilidade da operação médio e longo prazo, isso aqui reduz a pressão da não sustentabilidade da operação quando eu penso médio e longo prazo. A gente finaliza com algumas das expansões da operação, você vê, eu acho que por aqui dá para ver justamente a dificuldade que é a da competitividade nesse momento no setor. As operações aqui de expansão bem vinculadas em geração distribuída e comercialização, que eu definitivamente não vejo como o caminho mais proveitoso, mas eu acho que deve estar especialmente complicado de entrar mais competitivamente em transmissão de energia ou até expansão ali de campos de energia sustentável, especialmente com, nesse momento aqui, um delta excesso de energia produzida. Mas a gente tem acrescido também o início da construção de duas fotovoltaicas, a Sol de Jaiba com 500 megawatts e a Sol do Piauí com 48 megawatts, a do Piauí ali muito pequena, muito, comparavelmente muito pequena, a de Jaiba não, a de Jaiba de fato com um grande tamanho, vocês veem aí na tela. Tudo considerado, levando em conta a qualidade operacional, a baixa alavancagem e a precificação do ativo, eu vejo os ativos do portfólio como melhores investimentos, então especialmente a Ômega Energia, então se fosse para alocar, eu iria injetar mais caixa naqueles ativos do que propriamente diversificar para cá, por cuja oportunidade não tenho interesse na Áure, mas não vejo como provavelmente uma operação negativa, só vejo outras ali como mais positivas e alocação de capital é isso, escolher o que a gente tem de melhor versus outras opções que podem ser positivas, mas não efetivamente a melhor coisa do mundo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, a gente tem mais umas duas análises aí e no final do dia o Movimentos da Semana lá pelas 7 da tarde. Valeu galera, beijão!